Muito obrigado e adeus até outro dia O homem foi companheiro, a mulher foi companheira Não cantei a noite inteira, mas estou nesse roteiro Não me esqueci do vaqueiro que cuida da vacaria De rama de melancia no aterro do roçado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Essa é a parte que louvo porque o povo admira Cantoria caipira com mais de um repente ao povo Eu de aparelho novo cantei na grande agonia Quase o verso não saía, nunca eu tinha gaguejado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Fui feliz até o fim Cantei com o coração cheio Antônio Zizi não veio, mas sua família sim Nada aqui eu achei ruim, tudo aqui foi alegria Já vi enchei a bacia e eu saio lisorgiado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia O meu agradecimento quero deixar por vocês Porque foi aqui na vez que eu toquei meu instrumento Não perdi o pensamento nem a minha estrela guia Eu fiz tudo o que podia pra cantar improvisado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Essa plateia presente nunca gostou de complôs Bate palma pra nós dois e o estilo é excelente Eu só bebi água quente e eu não bebi água fria Que a minha garganta chia Se eu beber algo gelado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Sei que muita gente vem já sabendo do horário Zé de Tipe e Amário Eu agradeço também Muita gente quer que tem Só vem porque aprecia Que a honra tem poesia Deus está do nosso lado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Tem um hosto cavalcante Que é um grande amigo meu Sempre aqui apareceu Que a presença é importante É um vaqueiro gigante Na batalha todo dia E a nossa cantoria Tem a cara do barbado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Eu a Armando Teixeira deixo agradecimento Todos os conhecimentos da noite e sexta-feira Desde a família inteira Vem pra nossa cantoria Quem gosta de poesia A mão veste improvisado Campina, muito obrigado Adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Foram tantos versos meus Pra todos que estão aqui Em nome do Piauí Onde moram os manos meus Eu vou em graça de Deus Porque Deus é o meu guia Fiquem com Santa Maria Mãe do Cordeiro Sagrado Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Campina, muito obrigado e adeus até outro dia Valeu Em causa das suas considerações Que o Zé Viola ainda tem dois compromissos Não é um não, são dois Arco-íris e tropeiro velho Eita Vamos lá Mais uma vez agradecer a todos aqui presentes Não dá cantando pra gente falar no nome de todos Mas